Olá pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de saber se vocês estão escutando bem. Podem digitar na tela aqui a qualidade de 0 a 10 da imagem e do som. É um prazer estar aqui novamente na webconference da Apex. Ok, parece que o som está legal para todos, né? Perfeito. Então vamos dar início à nossa webconference de hoje. Eu me chamo Rodolfo Gasparian, sou voluntário da Apex desde 2008 e estou fazendo essa auto-pesquisa na área de autogestão. E a Finanças é uma das áreas da autogestão existencial e eu vou compartilhar aqui com vocês como é que foi essa minha pesquisa e o pouco que eu aprendi aqui dentro da minha auto-pesquisa. Estou vendo pessoas aqui de diversos estados do Brasil. Espero que eu contribua aqui pelo menos uma semente aqui de esclarecimento relacionado à área de Finanças para vocês. e vamos nessa. Ok. A gente vai aqui mais ou menos até as 5 horas, ok, pessoal? Então, antes de iniciar a conferência, a gente gosta de falar sobre o princípio da descrença, que é não acredite em nada, né? Tenha suas próprias experiências. Isso é muito importante, essa teoria da descrença, porque todo material, toda pesquisa, eu acho que é importante a gente experimentar para que a gente tenha certa convicção interior de que aquilo que nós estamos estudando realmente é uma coisa prática, né? Que é chamada de teática, teoria e a prática. Bom, Apex, a Associação Internacional da Programação Existencial, é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado. Então, eu sou voluntariado, o Will é voluntariado, todos nós aqui somos voluntariados. É uma instituição sem conotação mística, religiosa ou político-partidária. Sua finalidade é pesquisa e educação sobre o propósito existencial e a evolução pessoal e grupal a partir do paradigma consciencial. Junto com a Apex, existem diversas outras instituições. aqui em Foz do Iguaçu, em diversos estados do Brasil e até algumas unidades espalhadas pelo mundo. O objetivo da palestra de hoje é apresentar os conceitos e ideias para autogestão na área de finanças, na busca de equilíbrio financeiro, para a realização da ProEx, a Programação Existencial. Então, vai ser uma conferência que a gente vai abrir espaço aqui para debate também. A gente tem como aspectos a serem debatidos aqui autogestão existencial, as áreas da vida, inteligência financeira proexogênica, valores, orçamento pessoal, planilha financeira e pé de meia. Vocês podem fazer perguntas através do chat e a gente vai debatendo aqui as informações. Bom, antes de entrar na definição em si da autogestão existencial, eu vou explicar aqui para vocês como é que faz para vocês baixarem alguns materiais que a gente vai explicar nessa aula. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vocês vão visualizar exatamente o que está aparecendo na minha tela. Certo? Então, tudo que estiver aqui na minha tela vai aparecer para vocês. O que vocês vão fazer? Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar agora. Vocês vão no site da Apex. No site da Apex, vocês vão clicar lá na parte de cima que é a Holoteca Virtual. Na Holoteca Virtual, vocês vão clicar em Download. E na parte de Download, o site da Apex é www.apexinternacional.org. Você vai clicar em Holoteca Virtual, depois em Download. E você vai poder baixar os slides da conferência de hoje. E também você vai poder baixar o verbete, que é um verbete que a gente vai debater na aula de hoje, que é o Inteligência Financeira Proexogênica. Então, você baixa esse verbete, que a gente vai falar algumas coisas. Você pode baixar os slides de hoje também. E o mais importante, que é baixar a planilha. Nós temos duas planilhas aqui no site da Apex, que é a planilha em branco, que é um modelo para vocês poderem preencher a planilha de orçamento pessoal. E tem uma planilha com exemplo. Eu botei só alguns números para facilitar para quem, de repente, não tem muita... Como é que eu posso dizer? Muito... Não sabe utilizar a questão do Excel, que é uma planilha no Excel. Então, a gente já tem já aqui uns modelos, que é só você substituir pelos seus modelos pessoais. Ok? Espero que todos tenham entendido. Agora eu vou voltar aqui para a sala de conferência. Vou parar de compartilhar as explicações e vou voltar aqui para a aula de hoje. Alguém não entendeu? Pessoal, está tudo ok aí? Então é só entrar no site da Apex e fazer o download dessa planilha e da apresentação da aula de hoje. Ok? Então, o que vem a ser autogestão existencial? Eu fiz uma conferência aproximadamente um mês atrás que eu falo sobre o tema sobre autogestão existencial. Inclusive, vocês podem baixar, está no site da Apex, está no YouTube também, vocês podem baixar lá, autogestão existencial no canal da Apex no YouTube e vocês vão ter acesso a essa conferência. Alguns de vocês que estão aqui hoje participaram, estiveram junto comigo aqui na conferência passada. Então, o que vem ser a autogestão existencial? Autogestão existencial é a coordenação dos recursos pessoais, sejam eles talentos, interesses, atributos mentais, para-percepções, bioenergias, motivações, tempo, esforço, dinheiro, companhias intrafísicas e extrafísicas, dentre outros, considerando as circunstâncias situacionais, que são as oportunidades e os riscos, ao longo da vida, visando o cumprimento da ProEx. Então, assim, tudo o que a gente vai falar aqui hoje, ela está ligada ao conceito de ProEx. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do nosso paradigma e das nossas informações aqui, que a PEC está trazendo, é relacionar o tema com a programação existencial, finanças com programação existencial, autogestão com programação existencial. Então, essa que é a ideia, né, que a gente tem aqui que passar para vocês. Existem algumas áreas da vida? E dentro das áreas da vida, até para que vocês entendam como é que funciona, é como se a gente dividisse, né, nossa vida em pedaços de pizza. Então, dentro desse pedaço de pizza, a área de finanças é uma fatia dessa pizza. Então, a gente vai focar hoje aqui, a área de finanças. Então, junto com a área de finanças, existem outras áreas da nossa vida que foram abordadas no autogestão existencial, na Web Conference. Inclusive, existe um curso que se chama autogestão existencial, é um curso à distância. Inclusive, está tendo um agora, né, que começou no dia 26. Também é uma oportunidade, quem tiver interesse em aprofundar sobre o assunto. Então, a ideia dessa autogestão existencial é a gente conseguir equilibrar essas diversas áreas da vida de uma maneira que a gente consiga realmente atingir a programação existencial. Então, dentro das áreas da vida, tem a área profissional, tem a área da saúde holossomática, tem a área da interassistencialidade, a área da intraconscienciologia, da extrafisicalidade e da interconscienciologia. Ok? A gente não vai aprofundar esse assunto aqui, agora a gente vai aprofundar o assunto de finanças. Ok? E o que vem a ser a pro-exis? A pro-exis, pessoal, é a programação existencial específica de cada consciência intrafísica, de cada consciência, em sua nova vida nesta dimensão humana, planejada antes do nascimento somático, que é chamada de ressoma da consciência, ainda extrafísica, na consciex. Ou seja, quando nós éramos ainda uma consciência extrafísica, também chamada de consciex, antes de nascer neste mundo intrafísico, nós fizemos um planejamento, digamos assim, das nossas atividades, do que a gente realmente iria fazer nessa vida. Isso se dá o nome de programação existencial, quer dizer, a programação específica de cada consciência. Inclusive, a gente tem aqui o manual da pro-exis. Esse é o livro, né? Ajuda a gente a entender um pouco mais do que seja a programação existencial, os conceitos de programação existencial, os fundamentos. Vocês podem depois dar uma verificada, uma analisada, nesse livro, que serve como orientação. Se chama Manual da TENAPS. Ok? Bom, então, entramos na questão da inteligência financeira pro-exogênica. Por que inteligência financeira e o nome pro-exogênica? É porque a capacidade da consciem aplicar o discernimento e a habilidade a lidar com finanças visando a consecução da programação existencial. Então, esse é o objetivo da definição de inteligência financeira pro-exogênica. Ou seja, inteligência financeira aplicada à programação existencial. Esse tema, ele é debatido nesse verbete, que é o verbete do professor Hernande Leite, que fala sobre a inteligência financeira pro-exogênica, também abreviada aqui de IFP. Então, se vocês abrirem de acordo com o material que eu disponibilizei pra download pra vocês através do site da PECS, vocês vão ter a oportunidade também de baixar através do site na tertúlia. Então, esse verbete, inteligência financeira pro-exogênica, é um verbete que explica toda a questão de como é que funciona essa relação da inteligência financeira com programação existencial. Então, a gente tem aqui na exemplologia do próprio verbete os exemplos de inteligência financeira pro-exogênica. Entre elas, a ego kármica, que é o êxito pessoal na aquisição da autonomia financeira do pé de meia pessoal. A grupo kármica, que é o alto esforço no auxílio financeiro retributivo à família e à sociedade, ou seja, a partir do momento que você já começa a retribuir tudo o que você recebe nessa vida, você já começa a retribuir para as pessoas próximas de você, sua família e também você começa a retribuir para a sociedade. E tem a policármica, que é a maturidade financeira expressa pelo patrocínio de obras, instituições e atividades assistenciais atacadistas e esclarecedoras. Ou seja, aquelas, principalmente instituições que geram esclarecimento, instituições que fazem o trabalho para assistências intrafísicas e também extrafísicas. São alguns exemplos aqui de tipo de inteligência financeira para a exogênica. Não importa onde você esteja no momento, mas a abrangência nossa, ela pode ir desde a parte do ego, que é a nossa parte individual, como de grupo, como de poli, que é a parte mais coletiva. E dentro do verbete, a gente tem aqui os saberes da inteligência financeira. Então, os saberes da inteligência financeira é comprar, ou seja, adquirir determinado objeto pelo preço justo e no momento correto, doar, que é abrir mão de algo utilitário ao trem sem causar danos pessoais, investir, é o terceiro, planejar os investimentos evitando as aventuras e ondas especulativas. Quatro, mediar, que é mediar as relações comerciais, mesmo não oferindo lucros comissários. Cinco, negociar, negociar cosmoeticamente, sem causar prejuízos às partes envolvidas. Vem número seis, partilhar, que é dividir algo com o mesmo valor utilitário para si e para outras consciências. Sete, perder, identificar o limite do investimento superando o orgulho próprio. Oito, poupar, que é dominar o impulso consumista pensando no futuro pé de meia. O nove, valorar, que é dar valor real aos objetos identificados, identificando os mecanismos intrínsecos. Esse valorar a gente vai dar uma atenção especial. E vender, que é transferir bem em troca de remuneração justa. Então, a ideia da gente estar passando essas explicações aqui para vocês, não dá para a gente entrar em todos os assuntos aqui, porque dariam meses aqui de conferência online. Mas, pelo menos, passar uma semente dessas ideias e que cada um depois consiga desenvolver através de ferramentas que a própria PEC se disponibiliza, desenvolver esse conhecimento na área de finanças. Então, a parte de valor, por que a gente coloca aqui um, dá uma ênfase especial na questão dos valores? Porque, normalmente, o valor, ele está sempre por trás das nossas tomadas de decisão, está sempre por trás, muitas das vezes, dos nossos problemas financeiros. Então, a gente pegou aqui uma corrente de algumas áreas, por exemplo, na antropologia, uma concepção do desejável, explícita e implícita, característica de um indivíduo ou grupo e que influencia a seleção dos modos, meios e fins de ação. Então, eu botei umas quatro definições aqui de valor e também depois eu dou a quinta de definição que eu achei mais interessante. Dentro da filosofia, o valor é um modo de preferência consciente. Dentro da psicologia, um valor é uma crença em que o homem se baseia para atuar por referência. E dentro da sociologia, o valor é algo significativo, importante para o indivíduo ou grupo social. Então, você pode ter sua definição de valor, cada um defende o seu valor, é claro, e tem aqui o valor existencial. Existe até um verbete, valor existencial. Toda vez que eu der uma referência de verbete, significa que você pode baixar através do próprio site da Tertúlia, que é tertuliaconscienciologia.org. Você pode baixar. Então, dentro desse verbete, valor existencial, o que é o valor existencial? é a qualidade da realidade específica, representando validade, legitimidade, veracidade ou dignidade superior, ideal, quanto à evolução consciencial e à plenitude cosmoética, estabelecida e arbitrada de antemão, a ser prezada racionalmente e buscada tecnicamente de modo prioritário pela consciência lúcida, intermissivista, cognopolita, homem ou mulher. Eu até sublinhei aqui a palavra evolução consciencial, plenitude cosmoética, racionalidade e prioritário, porque são pontos assim que, no debater da conferência, a gente vai avaliar que se a gente tem um valor e esse valor ele não tem nenhuma ligação com a programação existencial ou com a evolução consciencial, talvez seja um valor que possa ser melhorado. E se esse valor ele não tem uma ligação de cosmoética, que é a ética cósmica, também é um valor que pode ser melhorado. E se a gente não toma certas medidas de uma maneira racional, a gente pode aumentar a possibilidade de cometer erros. E a questão da prioridade é que, como nós tomamos decisão e todo dia nós tomamos decisão na vida, se a gente não tiver uma listagem de prioridade, a gente acaba dispersando. Então, são alguns pontos aqui dentro desse conceito de valor existencial que eu sublinhei. ok? Então, para você que de repente está com alguma dúvida, eu coloco aqui um exercício para você fazer, depois você vai poder assistir essa conferência novamente com calma. E esse exercício você pode fazer em casa, você pode fazer em um ambiente que seja tranquilo para você pensar e raciocinar, até no laboratório, que é um exercício de você fazer uma análise das decisões que você tomou ultimamente e qual o valor ligado a essa decisão. E, quem quiser aprofundar nesse verbete, que é o verbete do Inteligência Financeira Proexogênica, existe uma tabela a qual o professor Hernandes ele fala sobre os tipos de valores. Então, existe o valor artístico, o valor histórico, o valor utilitário das coisas, o valor substancial, subsistencial, o valor da cultura, da cultura, o valor midiático, que é aquele exercício pela mídia, o valor sentimental da coisa, o valor proéxico, o valor comercial, o valor compisco, que é aquele ostentador, o valor científico. Então, qual o tipo de valor que a sua decisão, ela esteve ligada? Então, você coloca todo o processo de decisão que foi tomada nos últimos tempos, nos últimos anos, você anota qual o valor que você acha que foi para você e qual é aquele, como é que posso dizer, aquele mater pensene, aquele pensamento, sentimento, energia relacionado àquele valor. Então, você vai colocar um tipo de valor, ok? Vocês entenderam essa parte aqui? Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem perguntar aqui, pode mandar pergunta, pode perguntar mesmo, fica à vontade, que a ideia é a gente disponibilizar mesmo possibilidade de troca de informação, ok? O Marco está querendo que eu repita aqui, então, o que acontece, Marco? Eu passo um exercício aqui, a Aline também não entendeu muito bem, ok, vamos nessa. Então, qual é o exercício aqui para a gente fazer? Para você fazer em casa, não precisa ser agora, para você fazer em casa, com calma, o que você vai fazer? Você vai pegar esse verbete, que é o Inteligência Financeira Proexogênica, você vai abrir o verbete até a página que tem a tabela dos tipos de valor, que está aqui embaixo, os tipos de valor. ostentador. Então, a gente tem aqui, vamos dar um tipo, um exemplo aqui, tá? Só um minuto que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor um tipo de valor ostentador, por exemplo, aquela pessoa que tem dez carros e gosta de mostrar esse carro para todo mundo, bota foto, imagem, tudo relacionado àquele carro. Ele tem um valor específico, segundo essa tabela do Inteligência Financeira, que é um valor conspicuo, tá? Então, o que mais que a gente tem aqui? Vamos dar um exemplo. O valor cultural. Então, o valor cultural estaria aqui na número cinco da tabela, que seria um público mais conservador. Vamos dar um exemplo. seria aqueles eventos, por exemplo, como o toreiro, que tem as toradas, digamos assim, muito difundidas na Europa, por exemplo, seja um valor, alguma coisa ligada à cultura. E tem outros exemplos que a gente pode colocar. Mas qual a ideia aqui? A ideia é você ver qual o valor que está por trás da sua decisão. Ah, segurança, eu tomei essa decisão por causa de segurança, eu tomei essa decisão por questões familiares, por questões, quer dizer, o que que está ligado à sua decisão? Isso que é importante você entender essa questão do valor, ok, Adriane? e a partir do momento que a gente começa a entender um pouco o que que a gente dá valor nessa vida, as coisas que a gente dá valor, a gente vai começar a entender um pouco mais do nosso processo de decisão. E o nosso processo de decisão está ligado diretamente com finanças. Então, a gente vai estudar um pouco de orçamento agora, para a gente entender como é que funciona a parte de você valorizar economicamente o seu processo todo de decisões. Então, vamos dar, vamos explicar aqui o que que é o orçamento. É a técnica de planejamento econômico aplicada à previsão de entrada e saída de recursos financeiros em determinado período de tempo. Juliana, quem sou eu? sou meus valores pessoais. Exatamente, são os valores pessoais de cada um. Então, agora, vale a pena vocês entrarem, nós estamos aqui com 32 pessoas, vale a pena vocês entrarem no, baixarem a planilha que a gente vai mostrar para vocês, vocês já ficam com elas abertas aí. Quem já baixou a planilha digita sim aqui, quem não baixou ainda digita não, só para ter uma ideia de quantas pessoas já estão com a planilha aí em mãos. a planilha através do site da PECS, você entra no site da PECS, www.apexinternacional.org, lá em Holoteca Virtual, na parte de cima, você clica em Downloads e você baixa a planilha. Ok? Para quem não baixou, a Regina não baixou, é só entrar no site da PECS, a Adriane também não, a Neca também não, é só entrar no site da PECS, lá em Holoteca Virtual e baixar, ok? Então, dentro dessa planilha, a gente vai mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar a tela com vocês, quando eu compartilhei a tela, vocês conseguiram visualizar o que eu estava mostrando para vocês? Então, dentro dessa planilha, a gente vai mostrar a receita, despesa e saldo, quer dizer, o básico da planilha é exatamente isso, receita são os recursos de entrada de caixa, os recursos financeiros que entram, as despesas são os recursos que compõem a saída do seu dinheiro e o saldo, a diferença entre a receita e a despesa. E dentro dessas despesas, existe a classificação técnica que é a questão da despesa fixa, variável e as despesas superfluas. Então, eu vou compartilhar aqui novamente, junto com vocês, a minha área de meu escritório compartilhado. vocês podem aumentar o tamanho da tela de vocês no próprio computador, tem uma coluna que vocês podem aumentar o tamanho da tela de vocês, se estiver pequeno, tem umas setinhas brancas, você pode clicar nela que você vai ampliar o tamanho da sua janela dentro da sala de conferência. Ou você pode acompanhar também através da própria planilha. Ok? Então, vamos todos agora para a planilha financeira. O que que acontece? Na planilha financeira, tem algumas pessoas que não conseguiram abrir, não se desesperem, depois vocês podem com calma fazer isso. Quem não conseguir abrir pode visualizar as informações que estão sendo colocadas agora aqui na tela para vocês. Ok? Então, vamos lá. Então, nessa planilha, quem está fazendo o curso Inteligência Financeira já tem essa planilha. Eu acho que a gente tem alguns alunos aqui que estão fazendo o curso, que já estão até, já deram uma evoluída nos assuntos relacionados. Então, qual é a ideia? A ideia dessa planilha aqui, eu já uso essa planilha aqui, tem mais ou menos um ano e meio que eu uso essa planilha e isso me ajudou muito dentro do meu histórico financeiro, porque eu até comecei a estudar sobre a área de finanças por algumas, digamos assim, algumas dificuldades que eu tive financeiras e eu comecei a estudar um pouco de finanças até que eu tive acesso a essa planilha e comecei a aprofundar o controle através dessa planilha. Ok? Eu acho que estão todos visualizando, né? Tudo ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, nessa planilha você tem o quê? Você tem uma programação que vai de janeiro e essa programação vai até dezembro. Então, é uma planilha anual. Você pode alterar a data. Você tem na parte de baixo da planilha, você tem várias outras planilhas interligadas a ela e o que que acontece? Você vai lançar todos os salários que você recebe naquela coluna de cima que é a renda familiar e você vai lançar todos os tipos de rendimento que você tem. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? De valores. Você vê que automaticamente a planilha, ela vai preencher e vai entrar o valor total dos recebimentos durante o período do ano. E você vai separar as diversas áreas, né? Dentro das suas células financeiras como habitação, saúde, transporte, lazer e educação. Isso a planilha já faz tudo para você, já tem tudo prontinho aqui. Você pode alterar a planilha caso seja necessário, você pode fazer alterações necessárias de acordo com o sistema que você fique melhor para você se organizar. E aqui você vai fazer o lançamento de todos os seus gastos. então você vai colocar por exemplo habitação, você pode colocar a prestação do seu, do imóvel caso seja um imóvel financiado, você pode colocar o condomínio, o IPTU, luz, telefone, TV por assinaturas, informações que você quiser colocar dentro aqui dessa planilha. Ok? Então você tem na área de saúde, plano de saúde, você pode botar academia, você pode colocar medicamentos, consultas, médicos e dentistas. Áreas de transporte, você pode até unificar aqui, eu unifiquei na minha planilha pessoal, eu botei transportes e automóveis, misturei tudo numa só, porque eu considerei que como eu utilizo mais o carro, eu coloquei tudo numa planilha só. vem a questão das despesas pessoais, lazer e educação. Então você lança tudo. O interessante é que eu não fazia a mínima ideia, antes de começar a usar essa planilha, dos valores. Eu recebia dinheiro, eu gastava, e às vezes dava, às vezes não dava, entrava no cheque especial, e tinha algumas dificuldades, nunca as minhas contas batiam, eu nunca sabia quanto ia sobrar, quanto não ia sobrar, ou seja, era um desastre generalizado, não tinha o mínimo planejamento, não tinha o mínimo orçamento, e eu fui estudando, tentando melhorar, porque eu cheguei, tudo começou, quando comecei a querer realmente mudar essa questão da minha área financeira, aí eu comprei um livro que se chama Mais Tempo e Mais Dinheiro, não sei se vocês estão visualizando aqui, deixa eu botar aqui para vocês visualizarem, então, esse livro aqui, que é o livro Mais Tempo e Mais Dinheiro, esse é o livro do Gustavo Cerbasi e Christian Barbosa, é um livro bem legal, e eu comecei a ler sobre, queria entender um pouco mais de como é que funcionava essa questão, o meu mecanismo, na área de finanças, e foi quando eu comecei a querer sair daquela situação de sempre dever alguma coisa. E como é que eu cheguei até a ter essa vontade de estudar sobre isso? Eu fui fazer um curso, que é o curso Inteligência Financeira, com o Hernande Leite em São Paulo. Naquela época, o curso Inteligência Financeira era um curso presencial. E eu entrei para ajudar na organização, não estava nem muito assim, vou entrar nesse assunto aqui para ver se eu melhoro as minhas finanças e tal. A editora do livro, boa pergunta, Thomas Nelson, a editora, ok? Mais tempo, mais dinheiro, vale a pena esse livro. E naquele livro lá, naquele curso do Hernande em São Paulo, foi bastante interessante que eu estava querendo fazer investimento, mas eu não fazia nenhuma ideia de que para fazer investimento você precisava ter uma reserva, você precisava ter algum dinheiro para investir. Eu achava que eu já ia começar a fazer, parece engraçado, mas é verdade. Eu queria já fazer um investimento e falei, poxa, mas eu estou todo endividado, como é que eu vou fazer investimento? Então, ali a minha ficha caiu, eu falei, pô, então, eu já pensava que investimento era financiamento, não tinha a mínima noção de como é que funcionava isso. Então, eu falei, bom, a primeira ficha que caiu para mim, eu falei, bom, eu preciso estancar minhas dívidas, ou seja, eu preciso começar a juntar dinheiro para eu pegar esse meu dinheiro e fazer um investimento. Eu fiquei bem chateado, porque eu já pensei que eu ia sair daquele curso já com altas ideias de investimento, e eu fiquei um pouco frustrado na época, eu falei, poxa, eu não tenho dinheiro nenhum para investir, para fazer nada, como é que eu vou fazer? Então, de lá para cá, o que eu fiz? De lá para cá, eu comecei a ajustar a minha situação toda financeira. Só que não foi de uma hora para a outra, o primeiro ponto que você precisa fazer é parar de pensar a curto prazo, você tem que começar a pensar médio e longo prazo. Então, foi isso que eu fiz, eu falei, olha, se eu preciso ter X reais de dinheiro, eu preciso primeiro ajustar aqui para começar a sobrar alguma coisa. E isso demora um tempo, não é de uma hora para a outra que você ajusta a sua vida financeiramente. Você precisa realmente, primeiro, identificar o que está acontecendo, por isso que essa planilha, ela ajuda muito, porque ela serve para você identificar o que está acontecendo. A partir do momento que você faz o lançamento e que esse lançamento, você começa a ver que aquele gasto que você teve, que você inseriu, às vezes, no cartão de crédito, mesmo que seja parcelado, ele está ali, ele entra dentro da sua planilha e você tem que pagar aquilo. Então, às vezes, as pessoas saem dividindo e não fazem nenhuma ideia do quanto que elas realmente estão devendo. Você tem, hoje em dia, até alguns bancos que dão toda uma conversão dos gastos no cartão de crédito, mas é importante ser bem feito isso. Então, antes, eu usava cartão de crédito quando eu não tinha dinheiro. você imagina, eu fui criado e fui criado com aquela se você não tiver dinheiro, você usa o cartão. Só não me explicaram quem é que pagava depois desse cartão. Então, o que acontece? São pontos que a gente vai ter que analisar o porquê das coisas. Então, quer dizer, a influência que você tem da parte da sua educação, mais os seus mecanismos que você tem de defesa, mais os seus valores pessoais. Então, é um conjunto de coisas que não dá para explicar rapidamente aqui numa palestra tão rápida. Quer dizer, a ideia aqui é, existem coisas interessantes para serem estudadas sobre o assunto. E também, se eu conseguir me ajustar financeiramente, qualquer pessoa consegue também. Algumas pessoas estão com dificuldade. quem puder me ajudar, quem conseguiu baixar a planilha, pode ajudar aqui pelo chat, até para poder continuar aqui. Então, dentro desses estudos todos que eu fiz, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu queria mudar o meu patamar que eu estava. eu queria deixar de ganhar, deixar de gastar dinheiro com juros, que era o que eu gastava dinheiro pagando crédito especial, pagando cartão de crédito. Eu gastava dinheiro todo mês com juros. Eu cheguei à conclusão que eu queria ganhar dinheiro com esses mesmos juros. Então, foi lendo esse livro que eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, eu quero ganhar dinheiro com juros, eu quero inverter. E esse foi o processo decisório que me levou a esses estudos. A gente tem pergunta aqui da Juliana. Dinheiro e patrimônio. Qual a diferença entre dinheiro e patrimônio? vamos ver se eu entendi aqui aonde você quer chegar com essa pergunta. Ô Juliana, para mim, o dinheiro é só uma maneira de representar algum valor monetário, né? E o patrimônio já é aquilo que você digamos que você já acumula, né? Que é a acumulação desse dinheiro através de alguma outra coisa, né? Através de imóveis, através de de bens, né? Sejam eles bens duráveis, etc. Não sei se essa exatamente a sua dúvida. Ok? Então, dentro aqui do orçamento, dentro desse orçamento todo que eu comecei a fazer, eu comecei a refletir também sobre a questão dos gastos, né? Então, a gente tem aqueles gastos fixos, os variáveis, tem os gastos supérfluos, e dentro da planilha, se você for dar uma olhada, depois, na parte final da planilha, tem aonde você está investindo o seu dinheiro. Então, por exemplo, os gastos burocráticos aqui, segundo o Gustavo Cerbasi, que é um dos especialistas do setor, ele fala aqui da questão da moradia, alimentação, transportes, plano de saúde, escola das crianças, contas de água, luz, telefone, contas de celular, são aqueles gastos burocráticos, que normalmente eles costumam ser impostos pelos valores sociais e o status. Ou seja, as pessoas, às vezes, elas podem possuir, por exemplo, um veículo de locomoção, que seja de segurança, confiável, mas não, ele quer ter o carro, o carro superior para a questão do status, né? e às vezes a pessoa, ela mora num lugar que às vezes ela não pode morar também pela questão do status e as coisas vão acontecendo e a pessoa vai se endividando no processo. Gastos com qualidade de vida, quais são os gastos com qualidade de vida? Academia de ginástica, viagens, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, terapias, doações, lazer, são gastos que te trazem prazer, que te trazem uma certa realização. E os investimentos, poupança, previdência privada, imóveis, ações, são os investimentos, você pode dividir por essas três áreas, é uma outra maneira de você dividir, você pode dividir fixo de uma maneira de dividir, pegar aquilo, planilha e botar fixo, custos fixos, custos variáveis e custos supérfluos. Você também pode dividir como gastos burocráticos, gastos com qualidade de vida e investimentos. Ok? Então, dentro dessa planilha, que vocês têm acesso através do site da PECS, que precisa ter o Office 2007, ou 2010, pra funcionar, se vocês verificarem aqui, eu vou voltar pro compartilhamento do arquivo pra vocês verificarem uma coisa interessante aqui. Já vai carregar aí pra vocês. Dentro dessa planilha, na aba inferior, naquela aba de baixo, dentro desse modelo que eu coloquei, você pode ver pra onde que vai o seu dinheiro. e você vai ver o gráfico da pizza e esse gráfico da pizza vai mostrar pra onde que está indo o seu dinheiro. Então, vale a pena aqui você verificar que, dependendo dos gastos que você tem, você vai tender o seu dinheiro para alguma área. então, ele pode ser, dependendo do momento da vida que você está, ele pode estar relacionado à área de educação, você pode estar investindo uma grande parte da sua renda ou da renda familiar em educação, pode ser também na locomoção, pode ser na área de saúde, dependendo, às vezes, a pessoa tem um problema de saúde, alguma doença, pode ser também na habitação. Então, assim, pra que serve você saber pra onde que ele vai? Pra você ter uma ideia de como é que está a sua autogestão dentro da sua área financeira. Então, da mesma maneira que a gente faz autogestão existencial nas áreas da vida, a gente vai fazer uma autogestão financeira nas áreas da finança. E, com isso, você tem na mesma planilha um gráfico do lado do para onde, na planilha, você tem um gráfico que explica em cada área o que você está gastando mais. Por exemplo, numa área de automóvel, por exemplo, tem aqui prestação do veículo ocupando 58% daquele gasto. Um exemplo, né? Ou, na questão da saúde, por exemplo, a maior parte do investimento em plano de saúde. Ou, na área de lazer, a maior parte do investimento em restaurantes. Então, você pode começar a mapear e começar a identificar de onde que está vindo os seus gastos. Normalmente, quem tem problemas de finança não faz a mínima ideia disso. Não sabe. É difícil, é muito complicado. Ah, aquele negócio de planilha Excel, aquele negócio de conta matemática, ah, cartão. a pessoa não consegue se organizar, ela não consegue chegar e botar no papel o que é, como é que funciona, fazer o lançamento. Eu olhava para, tinha uns amigos meus que anotavam todos os gastos que eles tinham diariamente, eu falava, você está doido, cara, você fica pegando 10 centavos, 30 centavos e tal, mas faz os cálculos, né? Vai fazer os cálculos, realmente, faz o lançamento, começa a fazer o lançamento de tudo que você gasta diariamente que você vai ver. Agora, o que me chamou mais atenção, voltando agora para a nossa apresentação, para a nossa conferência, o que me chamou mais atenção quando eu estava lendo, né, o livro do Serbasi, do Christian Barbosa, foi a tabela que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a tabela de quanto que você pode juntar de dinheiro, quer dizer, você fazendo uma economia mensal, o que que aquilo representa quando você insere os juros do rendimento? Quanto que você pode juntar de dinheiro com uma pequena economia por dia e por mês? Mas isso eu vou explicar daqui a pouco para vocês, eu vou aprofundar mais sobre isso. Nesse slide agora, você tem aqui, segundo o IBGE, a média nacional brasileira dos gastos relacionados às áreas. Então, nós temos aqui alimentação 19%, habitação 36%, transporte 19%, saúde 7%, educação 3% e outros 14%. Isso aqui é uma média da população brasileira. a gente não pode se basear que essa média esteja correta ou não. Isso aqui representa a realidade do Brasil. O Brasil ainda não é um modelo de país desenvolvido, é um país em desenvolvimento. Então, o gráfico de país desenvolvido provavelmente é um pouquinho diferente dos gráficos dos países que estão em desenvolvimento. Ok? Pessoal, vocês estão com alguma pergunta, além de alguns problemas que vocês tiveram relacionados a baixar a planilha? Mais alguma dúvida até agora aqui do que está sendo comentado, do que está sendo falado aqui? Agora, outro ponto importante também que normalmente as pessoas que têm dificuldades financeiras, elas não fazem essa mínima ideia também é o seu grau de endividamento. O que que é o grau de endividamento? É quando você junta todas as dívidas que você tem com o que você ganha mensalmente. Então, você tem uma fórmula aqui que é total de dívidas dividido pela sua receita líquida mensal. E você vai poder fazer aqui um cálculo de quanto é que está o seu grau de endividamento. Então, você tem aqui, quando a gente fala em endividamento, qualquer tipo de parcela, de prestação, tudo isso entra no seu grau de endividamento. Ok? Tem gente que acha que não é dívida, né? Você fala, você tem dívida? Não, não tem dívida. Você tem o carro aqui parcelado em 36 vezes? Isso é uma dívida. A pessoa às vezes tem, né? Ela acha que não tem dívida. E é uma dívida que ela assumiu. Ou seja, dívida é quando você pega um dinheiro emprestado para pagar alguma compra, né? E você tem que pagar aquilo depois. Isso é dívida, né? Então, se você tem um grau de endividamento de, né? Por exemplo, de 35 ou 40%, você está com risco de inadimplência. Então, normalmente, essas pessoas ainda conseguem dinheiro emprestado, né? Dependendo da instituição. Tem instituição que oferece dinheiro para pessoas que estão com risco de inadimplência. Só que eles cobram juros altos por isso. Quer dizer, quanto mais endividada a pessoa, é mais difícil dela pegar empréstimo, mais caro ela vai pagar pelo empréstimo. Então, você tem aí 20% desse grau de endividamento seria o ideal, digamos assim. Aquelas pessoas que às vezes fazem algum tipo de parcelamento, mas que não supere 20% do valor que você tem líquido mensal. E quem estiver acima de 40% do endividamento para tudo e reorganiza a situação, reorganiza a casa. E o pé de meia? O que é o nosso famoso pé de meia? Um dos objetivos que a gente tem é... Não, isso é renda bruta, tá? É renda bruta, tá, Juliano? Você pega o valor da renda, da renda, da sua renda, do seu valor total que você recebe e você divide, né, todas as suas dívidas que você tem, ok? Vamos lá. Pé de meia. Então, o que que é o... Quais são algumas... Alguns objetivos, né, desse... 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 Pé de meia, né? O que que é o pé de meia? O pé de meia vem a ser um montante financeiro que esteja disponível pra que você tenha toda a sua liberdade de ação e expressão como, por exemplo, um pesquisador independente. Ou seja, você poder fazer as coisas sem depender de ninguém, sem depender de empresa, sem depender de família, sem depender de política, sem depender de... sem depender de nada. Ok? Então, esse... É um dos objetivos, né, da gente poder desenvolver e ter o pé de meia. Dispor de um fundo de reserva pessoal para fazer assistência. Você poder utilizar um valor para realizar a assistência. Quer dizer, esse valor que você vai estar doando ou realizando para algum tipo de assistência, isso não vai fazer falta para você. Só que para compor o pé de meia é necessário gerar uma poupança pessoal. Então, isso aqui que aconteceu comigo, né, quando eu cheguei lá no curso e já queria já fazer meu pé de meia, meus investimentos, eu não tinha nem poupança pessoal e estava cheio de dívida, meu grau de endividamento lá em cima, né. Então, esse aqui é um dos objetivos aqui do pé de meia. Antes de entrar aqui para a próxima pergunta. Então, Marcos, ele pergunta aqui, você acha que devemos sempre comprar à vista e a dinheiro? O Marcos, eu utilizo hoje, tá, depois que eu organizei minhas finanças, eu utilizo muito o cartão de crédito, mas eu utilizo o cartão de crédito como pagamento à vista, quer dizer, eu pago ele num prazo de 30 dias, mas eu utilizo ele como se fosse à vista, quer dizer, eu deixo o dinheiro rendendo na minha conta, o valor que está previsto dentro do orçamento para pagar o cartão e eu uso o cartão e passo tudo com o cartão. Por quê? Eu tenho um objetivo, por exemplo, que é fazer milhas, então hoje eu estou fazendo milhas com todo aquele valor que eu pagava de forma aleatória, hoje eu estou concentrando através do cartão, mas isso só pode ser feito quem realmente tem o controle, porque senão depois, se a pessoa não conseguir pagar o valor total da fatura, ela vai pagar uns juros muito altos. Então, se esse valor seu que você compra estiver aí até 20%, você pode dividir, não tem problema, às vezes você vai comprar alguma coisa que se você não tem aquele dinheiro, digamos assim, para efetuar o pagamento, tem algumas coisas que você pode dividir, até para você não precisar tirar dinheiro de alguma poupança, de algum investimento, você pode fazer, pode ser um recurso que você vai utilizar, desde que não ultrapasse os 20% de grau de endividamento seu, ok? Mas, por exemplo, quando você paga de dinheiro, você consegue comprar com desconto, você tem o poder de negociação maior e assim sucessivamente. o áudio e o vídeo está bom para vocês aí, pessoal? Está tudo ok? Então, vamos lá. A pergunta que eu faço aqui para vocês aqui, eu quero que vocês me ajudem a responder, é por que vocês acham que é difícil poupar? Vamos lá. Vocês podem me responder, por favor. Por que é difícil poupar? O que vocês acham? Nós estamos aqui com 34 pessoas online. Culpa do marketing? Essa foi boa, Juliana. Essa foi boa. O marketing é condenado, né? Eles despertam realmente a mídia, né? Desperta o interesse de compra, né? Na gente. Mas, será que a culpa é deles? Ou é a culpa de quem se influencia, né? De quem será a culpa? De quem faz a influência, ou seja, quem manipula ou quem é manipulado, né? Vamos ver aqui as respostas. Por que geralmente não sobra, né? O Matsu está falando. Agora, a pergunta é por que que não sobra? O que que acontece para não sobrar? A gente entra daquele conceito básico, né? Eu ficava bravo quando as pessoas falavam Ora, ora, bolas. É só você gastar menos do que você recebe. Eu falei, ah, isso é fácil. É fácil responder, né? Mas por que, né? Por que que não sobra? A Rosada disse por que se gasta muito? Seria que o consumismo, né? O hábito de se consumir muito. O que mais? A Fabíola está dizendo que o impulso também pode ser até uma característica, né? Da personalidade da pessoa, dela ter a impulsividade, né? Agora, o que que está por trás do impulso, Fabíola? Qual é o mecanismo de defesa que gera aquele impulso na pessoa? O que que está por trás? Eu acho legal a gente perguntar, a gente debater sobre isso porque acontece em todos nós, a maioria de nós. E às vezes a gente não sabe por quê, o que que está por trás daquilo, né? O Eduardo está falando aqui, falta de metas claras. Bem legal. Aquela pessoa que não tem objetivos, não tem metas, não sabe onde quer chegar, ela não tem motivo para provar, né? Eu acho que isso é uma boa resposta. Quando você tem um objetivo e você precisa, né, juntar aquele valor para realizar um certo objetivo, você vai dar um jeito, né? Mesmo que vai apertar de um lado, afrouxar de outro, né? Mas você vai dar um jeito. Nós temos várias participações aqui. O Marcos pergunta, a partir do momento que reconheço que estou endividado, devo cortar o lazer de imediato para sanar as dívidas? Olha, essa questão é uma questão bem interessante, Marcos. Porque o que que acontece? Algumas, existem diversas correntes, né, de pensamento. Mas, por exemplo, o Gustavo Cerbasi, ele fala que você não deve cortar os gastos relacionados à qualidade de vida. Por quê? Esses gastos relacionados à qualidade de vida normalmente nos traz a... Como é que eu posso dizer? Uma certa realização, uma certa felicidade, uma certa motivação para que a gente realize outras coisas. E o próprio Christian Barbosa fala que, às vezes, a gente economiza no que nos faz realmente felizes e a gente acaba gastando de outro lado, com psicologia, com psiquiatra, com os problemas que aquilo que a gente deixou de fazer, com os problemas, né, que acontecem a partir do momento que a gente deixa de fazer coisas que a gente acha importante para a gente. mas eu acho que é necessário ter aqui um equilíbrio, viu, Marcos? O equilíbrio de você ver o que realmente está, qual a dissonância que está tendo na sua área específica. Ok? Eu acho que é importante. e a questão do médio e longo prazo também. Você pode fazer uma análise, por exemplo, ao invés de, de repente, fazer uma, vamos supor, você faz uma atividade que investe muito dinheiro por mês, né, e você, de repente, buscar um lazer substituto que te traga um pouco menos de investimento para você fazer. É uma alternativa. Quer dizer, você começa a ver como é que você pode ajustar isso de acordo com a necessidade que você tem, não você cortar. Tem gente que fala, não, está sem dinheiro, corta aí, corta os seus estudos, corta a sua academia, corta isso, quer dizer, corta coisas que são importantes para a pessoa. Será que isso é a melhor maneira? Provavelmente não. Aqui a Cris respondendo a pergunta, para mim, acho que tem a ver com a emoção, sim, a Cris, lá de Goiânia, um dos motivos que é difícil da gente poupar também tem muito a ver com a emoção, é verdade. Quantas vezes eu já gastei mais do que eu podia por questões emotivas, né? Ozaura, quando se tem dependentes não é fácil. Aqui, e aqui entra um ponto mais, um ponto interessante também, Rosário, lá de Porto Alegre, que é a questão de dependente, realmente. De repente, quando você começa a querer analisar realmente o que está acontecendo com a sua vida, só que você tem um bando de dependentes, de pessoas que dependem de você. agora, quando você vê, às vezes, já está um pouco tarde para você remediar isso, mas o ideal seria a gente não precisar chegar no ponto de não ter aquilo planejado, Então, por exemplo, aqui a gente pode entrar que tem muitas pessoas que têm filhos e que fazem filhos sem planejar o futuro daquela criança, o futuro da educação, o futuro e o seu próprio também, vão levando, tem que ser agora, porque se não for agora não vai ser, e vai fazendo o negócio e depois cria muitas pessoas que são dependentes, mas realmente acontece, e como é que a gente pode resolver essa situação? Às vezes, a resolução é coisa de dois, cinco anos, e a gente vai precisar pagar o preço hoje para daqui a dois, cinco anos a gente conseguir resolver, quer dizer, se a gente pensar médio e longo prazo, existe solução. Crédito fácil é caro também, exatamente, um dos motivos é que as pessoas pegam um dinheiro emprestado, elas pegam um dinheiro emprestado e às vezes pagam 50% a mais do valor para conseguir pagar. A Marcia está dizendo que vivemos numa sociedade de consumismo. Sim, o capitalismo é a base do, é a questão do consumo, então, até quando o Brasil estava passando por aquela crise e o governo incentivando as pessoas para gastarem, enquanto lá fora o pessoal está todo mundo guardando dinheiro, economizando. É uma maneira que existem várias correntes de pensamento, mas no momento de crise você não pode gastar, para de pensar, pelo menos assim, se está tendo crise você tem que ser conservador, é claro que numa macroeconomia cada um faz o que pode. O Carlos Springer já fala aqui da ingerência energética, pode ser também um dos motivos, né Carlos, porque a partir do momento que a gente não tem controle energético da bioenergia, a gente pode ser influenciado por questão de assédio, ou o próprio autoassédio nosso, que às vezes a gente mesmo que chama o próprio assédio, ter um domínio energético, do vendedor em cima da gente, às vezes a pessoa acaba comprando algum produto e nem sabe porquê. A gente que está aqui em Foz, aqui, quando vocês estiverem aqui em Foz, eu não sei quais de vocês estão acostumados aqui com, já vieram aqui para Foz do Iguaçu, mas tem o Paraguai, é interessantíssimo você fazer um exercício, você vai lá e você vê que você perde o seu discernimento às vezes pela energia do lopensei do local, então você tem que ficar atento o tempo todo, é muito interessante. Maria do Carmo falou que insatisfação pessoal é um dos motivos para a falta da gente não conseguir poupar, realmente acontece muitas vezes da gente estar com vazio existencial, com uma insatisfação e aquilo a gente vai preencher com alguma coisa, às vezes com uma compra, às vezes com a compra ou com a aquisição de alguma coisa, de uma viagem e a verdade é que se a pessoa não se sente bem com ela mesma, ela acaba fazendo com que isso se torne um ciclo vicioso, porque ela está sempre comprando, adquirindo, fazendo coisas e aquilo não resolve para ela. Então, como que a gente vai descobrir essa insatisfação pessoal? É bem interessante, eu já fiz alguns cursos, o próprio fundamento da conscienciometria, que a gente faz uma análise do nosso temperamento, da nossa personalidade, quem tiver a oportunidade de fazer esse curso é bem legal, são quase seis meses de encontros, de encontros semanais, e cada semana tem um módulo que você debate, esse é presencial, mas é muito legal, você começa a se conhecer um pouco mais, começa a conhecer um pouco mais do seu mecanismo, então vale a pena a gente aprofundar no seu eu e descobrir quem é você, às vezes a gente não sabe quem a gente é, a gente não tem noção. a estrela disse que não temos uma educação de economia desde pequenos, isso é um ponto interessante, legal, quando a gente abre essa questão aberta, a gente tem várias ideias aqui, é verdade, eu sempre me questionei por que eu não aprendi educação financeira, por que eu não aprendi desde a época do colégio, olha, eu aprendi de tudo no colégio, agora educação financeira ninguém me ensinou, e às vezes nem os pais ensinam, então é complicado, é muito complicado, quer dizer, eu fui, no meu caso, por exemplo, eu fui criado como se não existisse amanhã, como se não tinha, ó, dinheiro não é problema para você, então como é que você vai atuar num cenário desse, e se você não tiver uma educação, uma ajuda, uma orientação na área de finanças, como é que vai ser? Matsu, que disse falta de controle, seria um dos motivos, sim, a falta de controle, ele é realmente, e acaba sendo um sintoma também, e acaba sendo um motivo ao mesmo tempo, a pessoa que tem dificuldade, Carlos fala sobre auto-organização, também, Maria do Carmo falta de objetivo, a Fabíola diz carência, o Marcos diz baixos salários, aqui a gente também pode entrar num assunto também interessante, que uma das alternativas, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é a questão da, não só da ampliação do salário, mas também de, de você expandir os seus métodos de recebimento, né, porque o que está por trás, né, desse baixo salário, quer dizer, como é que está a questão da qualificação profissional, se a pessoa, ela está no nível de, uma zona de conforto, não recebe muito, nem recebe pouco, está bom ali, e ela não investe ali na, na, na área, então, o que está pegando para a questão da qualificação profissional dela, né, daqui a cinco anos, aonde ela gostaria de estar, né, a Cristiane fala que, é, pode ser uma frustração e leva a esse consumo, uma frustração que leva ao consumo desenfreado, acontece muito também, por isso que a gente fala de valores, né, é claro que, essas informações todas que eu estou passando aqui, pessoal, vale a pena vocês aprofundarem no curso Inteligência Financeira, que é um curso que a PECS oferece, ele é um curso que dura dois meses, quer dizer, eu estou debatendo aqui, em uma hora, em uma hora e meia de conferência, é o, digamos assim, é a ponta do iceberg, então, existem muito, muito, muitas coisas por debaixo das informações necessárias, ok? Rosário, acho que a gente nem sabe mais ficar sem dívidas, parece que o dinheiro não entra, fica estagnado, né, o importante é a gente analisar aqui, é, o motivo disso tudo, né, a Vilma, sou aposentada, quando trabalhava, meus colegas viviam preocupados com saldo bancário, eu não ligava, não me preocupava com saldo, eu não gosto muito de viver preocupado só com dinheiro, isso é ruim? Pergunta. Depende, né, depende, se você tem muito dinheiro e você pode usar a vontade que não vai acabar nunca, você não precisa se preocupar tanto, né, mas, alguém, alguém precisa administrar o dinheiro, né, quem é que vai administrar o dinheiro pra você, né, da onde que vai ser a fonte, será que essa fonte não vai secar um dia? precisamos estar preparados para isso, no seu caso, você é aposentada, né, então, aposentadoria, você tem um valor que já é garantido ali no mês, mas a pergunta é, essa sua aposentadoria, ela é suficiente para você executar sua ProEx? Se for, ótimo. Se a gente fizer a ligação, o que a gente precisa para a execução da nossa programação existencial, quanto de dinheiro a gente precisa para a realização da nossa programação existencial? É uma boa pergunta, né? A Ana está dizendo, a Ana de Senna, lá de Natal, está dizendo que carregamos no psicossomo, exatamente, nosso corpo emocional, né, é uma situação que às vezes a gente, na questão emocional, a gente acaba gastando mais do que a gente pode. A Teresinha diz, imaturidade emocional e nível consciencial. Pois é, é um dos motivos também. A gente vai até colocar a imaturidade emocional como, a imaturidade como sendo um dos motivos, né, dessa dificuldade de poupar. A Marcia está dizendo que fazer lazeres mais baratos seria já uma solução, né, Marcia? Não seria um problema da nossa falta de poupança, né? Porque você concorda que a gente pode fazer lazer caros e mesmo assim a gente economizar dinheiro? Francisco diz que pode ser uma questão cultural. Pode também. E o que que influencia, essa cultura influencia na gente, né? Como é que a gente vai conseguir inverter esse processo da gente ter o controle da nossa própria, da nossa própria vida? Marco dizendo que falta maturidade em não querer ter o controle. Isso é o que a gente pode dizer também que é auto-sabotagem, né? Às vezes a gente se sabota, né? E por que que a gente se sabota? Bom item também. HGN falta de visão no futuro. É verdade. Às vezes a gente não faz o nosso planejamento, a gente não consegue visualizar, né, mais pra frente. Vamos ver aqui. A Marcia. Fazer uma caminhada de botânica barata e saudável. visitar centro cultural que são gratuitos, fazer a sua comida em vez de comprar fora do shopping. Sim, aqui já são algumas soluções, né? Algumas soluções que você pode encaixar de acordo com a necessidade. Mas, e aquela pessoa que faz tudo, que faz tudo do melhor e não do mais barato e ainda consegue poupar e ainda consegue juntar, né? Ana de Sena, refletir mais antes de se endividar. Márcia. Teve aquela família que no Fantástico conseguiu mudar seu perfil e envolve seus dependentes nessa meta. É legal também, isso é um assunto que a gente vai falar nas soluções, é o envolvimento de familiares e pessoas próximas, quer dizer, se as pessoas não entenderem o motivo daquele aperto que você vai passar durante um período X de tempo para conseguir alguma coisa mais para frente, realmente a gente não consegue e se a gente tiver filhos e marido, esposa que não estiver na mesma energia, na mesma sintonia, vai ser muito mais difícil você conseguir fazer isso sozinho. É verdade, Márcia. Estamos quase terminando aqui com os itens enviados por vocês, só faltam oito aqui. O Marcos, você não acha que o sistema de juros bancários está muito alto e em contrapartida o rendimento mensal da poupança é baixíssimo? Eu acho. Eu acho, Marcos. O processo macroeconômico, aqui no Brasil, eles, de uma certa maneira, conseguiram ajustar a questão da inflação através dos juros, das altas taxas de juros. Você está falando aqui dos juros bancários, que na verdade acabam seguindo o processo de juros da própria macroeconomia. Eu acho, realmente. E na própria aula do Inteligência Financeira existe um dos módulos que são os investimentos, pelo professor Everaldo. Ele fala dos tipos de investimento, renda fixa, renda variável, como é que faz para você poder aproveitar esses juros a seu favor. É bem legal esse curso. Para quem não sabe, a gente vai ter em outubro o curso Inteligência Financeira. E são só 30 vagas, pessoal. Fiquem atentos aí, porque o curso anterior Inteligência Financeira acabou rapidinho. O pessoal ficou bravo aqui com a gente que não tinha mais. Só eram 30 vagas. Então, já estão abertas as inscrições. Ricardo, lá de Pernambuco. Sugiro assistir o ótimo filme 20 Minutos, que pode ser encontrado no YouTube chamado História das Coisas. Ele mostra o processo de consumo de forma muito interessante e o sistema capitalista consumista que vivemos. Valeu, Ricardo, pela sua dica aí. Depois eu vou assistir também. O Marcos está falando para eu repetir o nome do curso. Se chama Inteligência Financeira Proexogênica. Curso à Distância. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo. No site da PECS a gente tem essas informações e lá você tem o botão que você já pode fazer a sua inscrição também. Você clica lá, entra no PagSeguro, faz o pagamento. Ok? A Regina responde aqui, dificuldade de fixar as necessidades de curto, médio e longo prazo. Também, Regina, boa contribuição. E o Ricardo, mais uma contribuição. Acho que a base de todos os problemas é o modelo de consumo que vivemos. Claro que nossa falta de discernimento e racionalidade é determinante, mas muitas vezes estamos envolvidos num sistema que percebemos. É a referência, né, Ricardo, que nós temos. Isso acontece. Às vezes a gente vive, né, e a gente vive numa influência no dia a dia e se você não tiver realmente uma personalidade muito forte de saber lidar com aquilo e se posicionar dependendo da situação, dependendo da profissão que a pessoa tem, ela tem que realmente fazer uma adaptação do que a sociedade é necessária. Vamos supor, uma atriz de cinema, ele precisa estar bem, vai investir muito dinheiro, por exemplo, uma atriz de cinema ou de novela vai investir muito dinheiro na aparência, seja com plástica, seja com cremes, seja com o que for. Aquela área que ela escolheu para atuar, ela precisa fazer o investimento naquela área. Isso daí não tem como questionar, quer dizer, se ela não tiver bem, ela pode não conseguir profissionalmente estar ali. Agora, a pergunta que se faz é por que ela escolheu aquela área, né? Será que não teria uma outra área para ela trabalhar? De uma certa maneira, ela concorda com aquilo, né? Ela é conivente com aquilo, né? Na agenda da PEC, se eu não encontrei esse curso para o Trubo Marcos, você faz o seguinte, você entra no site da PEC, do lado esquerdo, tem lá inteligência financeira, você clica lá que tem o calendário do curso, ok? Ufa, pessoal, foram mais de 30 contribuições aí de vocês e agora vamos aqui para o próximo slide que sintetiza aqui muitas das coisas que vocês falaram aqui, que é por que é tão difícil poupar, né? A gente poderia resumir aqui, além dos itens que vocês colaboraram com a nossa aula, que é a imaturidade emocional que está por trás de tudo. Então, se você colocar aí juntar todas muitas daquelas ideias ali, o que está por trás é imaturidade emocional, então eu sugiro aqui até que vocês estudem esse verbete aqui que é o holomaturologia. Então, a holomaturologia é o conjunto, vou ler aqui para vocês. É a ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, técnicos, teáticos, ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter da maturidade integral. Essa maturidade integral, ela entra na maturidade evolutiva, cosmoética, biológica, psicológica, multidimensional, holossomática das consciências. Então, vale a pena vocês darem uma lida nesse verbete de oromaturologia, dentro da enciclopédia da conscienciologia. E a ignorância econômica financeira também, a ignorância econômica financeira, quer dizer, o quanto você que já está aqui hoje, você já teve, pegou algumas ideias aqui, o quanto você realmente está disposto a colocar em prática essas informações que estão disponíveis através do conhecimento. se a gente não tem o conhecimento, a gente é ignorante naquele assunto. E foi isso que eu busquei fazer há um ano e meio atrás, quando eu estava numa situação caótica, não por falta de recebimento, mas por falta de utilização dos meus gastos, por falta de controle, por falta de diversos outros motivos. então todo o nosso desejo pessoal, ele vai gerar um custo e esse custo ele também tem o valor afetivo do dinheiro. Então todo esse desejo, toda essa situação que a gente se coloca, ele gera um custo e esse custo às vezes ele demora meses e anos para você reajustar. Então é por isso que vale, antes de tomar uma decisão errada, vamos pesquisar sobre o assunto. Agora aqui, pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, eu vou botar a tela cheia para vocês, a tela cheia dessa tabela. Esse aqui foi o ponto dentro dos meus estudos que mais me chamou a atenção. E o que que significa essa tabela? A gente tem aqui uma tabela matemática que é desse livro do Mais Tempo Mais Dinheiro que para você juntar mil reais você precisa juntar aqui onde está marcado em cinco anos se você juntar 13,68 reais por mês você em cinco anos você junta mil reais. Isso na taxa aqui não, na taxa de juros de 0,65% ao mês, ok? Então você aplica aqui um juros composto já tirando o imposto de renda, ok? Então significa que se você na mesma tabelinha em cinco anos você juntar 136,80 reais você vai ter 10 mil reais ok? No prazo de cinco anos. Isso se você pode brincar com essa tabela aqui você tem até 30 anos e você tem ali um ano. Então qual foi o cálculo que eu pensei? Eu falei bom eu quero ter meu pé de meia naquela época o pé de meia que eu queria ter era de um milhão era um milhão aumentou agora tá? Mas naquela época era um milhão então o que que eu vou falar? Eu quero ter um milhão o que que eu preciso fazer? Eu preciso fui ali na tabelinha e falei ó aonde que eu preciso chegar pra juntar esse valor de um milhão aí eu fiz aqui um cálculo aqui você vai lá em 30 anos botei uma taxa aqui de 0,5% o rendimento ao mês e deu pra mim o valor de mil reais então quer dizer eu preciso juntar mil reais por mês pra conseguir o meu pé de meia de um milhão então você tem você pode fazer algumas simulações hoje você encontra simulação até no site do livro que é maistempo mais dinheiro ponto com ponto BR você consegue fazer simulação e também no próprio banco mesmo você tem uma área administrativa do banco onde você consegue fazer simulação de previdência privada etc pra você ter uma ideia de como é que você pode fazer eu lembro que na época só tinha dívida e hoje eu já tenho já alguma economia digamos assim já que já está entrando dentro desse processo de juros que é o mais importante inclusive tem uma reserva hoje chamada reserva técnica que é aquela reserva pra você se você deixasse de ter os rendimentos você conseguir levar por um período de pelo menos seis meses desempregado ou por alguma dificuldade ok pessoal todos visualizaram aí a tabela todos conseguiram visualizar bem entenderam a tabela também depois vocês podem baixar o slide e vocês conseguem visualizar ok posso posso dar continuidade aqui na conferência pra finalizar inclusive que a gente já tem pouco tempo ok né então isso daí foi que me chamou muita atenção porque eu comecei a ver que que eu pagava 15% de juros às vezes pra pagar conta atrasada e eu ficava bravo falei pô eu tenho que pagar 15% de juros porque eu tô com a conta atrasada e na hora que eu economizo o dinheiro eu só vou receber 0,5 né eu ficava bravo falei independente de eu ficar bravo ou não eu prefiro ganhar 0,5 do que gastar 15% né então foi aquela questão da mudança do quadrante né então vamos lá isso seria válido numa economia estável sim mas aqui o marco você pode pegar mesmo numa numa economia porque você tem aqui o rendimento você vai tirar a taxa da inflação então você tira a taxa da inflação e aí você faz o cálculo né tira o imposto de renda tira a taxa da inflação mesmo assim tem o rendimento ok porque juros ele vai acontecer com economia instável ou estável não vai ter jeito tá o negócio é você conseguir fazer aplicar o seu o seu dinheiro de uma maneira que ele vai render acima da da taxa de inflação que não quer dizer acontece hoje com a poupança né você tem uma diferença muito pequena quer dizer na poupança você não perde dinheiro mas também você ganha muito pouco tem algumas soluções aqui pra gente terminar nossa conferência de hoje que aquela pessoa que as vezes está com uma dificuldade financeira então aqui é um resumo a gente já conversou um pouco sobre cada uma delas durante a conferência mas é tomar consciência do problema então essa planilha ela vai ajudar a você tomar consciência do problema você tem que querer também fazer isso né mas a planilha se você jogar os teus gastos você vai ter um estalo e você vai falar puxa vida isso daqui realmente você começa a ter uma noção maior talvez essa consciência te traga uma como é que eu posso dizer uma baixa estima provisória isso pode acontecer porque as vezes quando a gente se torna torna realidade certas coisas que acontecem com a gente a gente se sente um pouco mais pra baixo mas aí você dá a volta por cima disso tudo bem estou aqui mesmo e agora como é que eu vou resolver o problema quer dizer ter aquela atitude proativa de chegar e ter o foco na solução né identificar as origens e motivos dos gastos então isso com a planilha também você começa a ver os gastos mas o que está por trás daqueles gastos né sempre existe uma justificativa a autocorrupção é uma coisa muito comum nessas horas por A e por B ou por C você vai explicar o porquê que você gastou aquele dinheiro e você vai às vezes até convencer a pessoa que está do outro lado mas faça uma análise consigo mesmo entendeu veja realmente o que está por trás daquela sua tomada de decisão é ser ao invés de ter isso é muito interessante as pessoas às vezes querem ter 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 status status e elas não são aquilo realmente então elas vivem uma uma falsa identidade então seja seja você mesmo seja a sua própria identidade esteja bem com você esteja bem com com as pessoas né classificar suas prioridades financeiras aqui vale a pena vocês identificarem a ProEx de vocês para quem ainda não tem aquele norte da programação existencial sugiro aí o curso identificação das diretrizes da ProEx esse é um curso presencial não tem como ser feito à distância ele é um curso que realmente é necessário né o contato direto com o professor então o identificação das diretrizes da ProEx é um curso que a gente faz itinerância também se não me engano vai ter agora no sul né em Curitiba se não me engano tem em São Paulo tem nas unidades né normalmente da Pex mas aqui em Foz do Iguaçu a gente tem vários você pode se planejar para fazer esse curso também quem tiver dificuldade ou quem quiser identificar sua própria ProEx mesmo com o estudo da programação existencial basta acompanhar a gente aí nas nossas conferências e a gente está sempre debatendo sobre programação existencial nós temos aqui planejar todos os gastos e recebimentos do ano também isso na planilha você consegue remediar acidente de percurso então isso aqui é um ponto muito importante algumas pessoas falam ah porque eu tive que gastar dinheiro porque eu bati com o carro eu tive que gastar dinheiro por causa eu tive que fazer uma operação e não tinha plano de saúde quer dizer tudo que você puder remediar como plano de saúde seguro de vida seguro do carro seguro de casa você vai estar fazendo um investimento que é um fixo a mais por mês entretanto você vai estar você vai ter aquele aquela aquela verba disponível ou você vai ter a segurança de que você não vai se comprometer financeiramente você imagina uma pessoa normal como a gente que trabalha que estuda que faz o voluntário que tem um dia a dia ali como é que posso dizer suado digamos assim para conseguir juntar para conseguir poupar chega de uma hora para a outra acontece um acidente e você tem que gastar toda aquela sua economia e aí como é que fica como é que fica a situação então isso aqui não é azar é falta de de planejamento de você ter remediado esses problemas anteriores ter uma reserva financeira isso é muito importante aquela reserva que te deixe tranquilo para que você pelo menos no período de 12 meses você consiga manter se você tivesse a perda do seu rendimento você conseguisse ainda se manter durante o período de 12 meses sem contar com a própria reserva de processo de investimento também que é muito importante o investimento na formação profissional esse daí principalmente para aquelas pessoas que reclamam do baixo salário então o salário ele está bem bem ligado diretamente também a não só as habilidades e competências que a pessoa tem mas também a questão da formação profissional hoje com o crescimento econômico existem áreas que tem falta de mão de obra qualificada e quando você tem uma falta de mão de obra qualificada aquele profissional ele ganha mais para fazer aquilo que poucas pessoas fazem então vai uma análise da questão profissional também negociar com a sua equipe aqui vem aquela questão da equipe que a gente diz aqui a família esposa esposo irmão pessoas próximas que estão no dia a dia da tomada de decisão em conjunto para que a família consiga ela junto crescer e fazer planejamento isso é muito importante gastar menos sem consumir menos aqui são alternativas que a gente consegue por exemplo fazer um planejamento eu hoje em dia eu só faço viagem de avião planejável então eu já compro já a quantidade de passagens durante o período do ano de acordo com a época eu compro muito mais barato que o preço lá embaixo por quê? porque eu faço o planejamento das datas que vou viajar as pessoas ficam bravas comigo porque eu já estou pensando em dezembro 4, 5 meses antes e falam e aí pô nem chegou lá ainda como é que eu não quero pensar isso agora eu falo pô a gente tem que pensar como é que vai ser nesse período para começar a agilizar e isso aconteceu muito comigo por causa da distância então para comprar passagens hoje eu tenho que fazer esse planejamento de quando é que eu vou viajar para minha cidade natal que é o Rio de Janeiro então essa ponte entre Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu como é que funciona obter múltiplas fontes de renda então aqui também vai uma dica você que só tem a renda de um local só que tal você pensar na possibilidade de começar a ter algum outro tipo de renda o que que isso vai afetar no seu dia a dia como é que você pode conseguir uma produtividade melhor para sobrar algumas horas do seu dia para você investir em alguma outra fonte de renda o empreendedorismo como é que a gente vai fazer para empreender porque eu fico pensando muito nessa questão às vezes o empreendimento você consegue um rendimento muito maior do que um juros de investimento então tudo isso são algumas alternativas que você tem é claro que para você fazer um empreendimento você tem que ter capacidade você tem que ter características de empreendedor mas é eu vejo hoje uma das grandes soluções fazer algum tipo de empreendimento não é aquele empreendimento arriscado não estou falando empreendimento de você desenvolver algum negócio que te dê uma possibilidade de outro tipo de renda tem gente que pega o dinheiro todo de reserva que investiu a vida toda e faz o empreendimento e depois quebra não é isso que eu estou falando estou falando de empreendimento saudável empreendimento que não que não precise mexer na 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 sua seguridade financeira digamos assim ok acho que é basicamente isso pessoal falei bastante aqui espero que que tenha ajudado aí pelo menos aí colocado uma sementinha passar um pouco da experiência que eu tive quer dizer eu não sou nenhum profissional na área de economia apenas um consumidor normal um voluntário uma pessoa que está em evolução como vocês também que que resolvi estudar um pouco e fazer uma pesquisa sobre a questão de finanças dentro da minha pesquisa de autogestão existencial e fica pra vocês aqui a pergunta que é a própria questionologia do verbete inteligência financeira pro exogênico você leitor leitora está consciente da importância da maturidade financeira na gestão da programação existencial você é responsável com as finanças ou vive no vermelho qual percentual das reservas econômicas pessoais você aplica a favor de outras consciências então fica aqui essa pergunta pra vocês e também fica o convite pra vocês participarem do curso inteligência financeira pro exogênica com os professores Hernande Leite e também os seus professores convidados o Everaldo e o César Cordioli também que são pessoas são professores excelentes dentro dessa área que eu tenho aprendido muito tenho acompanhado de perto ele pra até passar um pouco disso aqui que eu aprendi com vocês então vale a pena esse curso é bastante legal vai começar em outubro através do site da PECS ok? aqui uns agradecimentos finais né Terezinha muito obrigado Rodolfo e a PECS participantes muito grato Maria do Carmo parabéns pela conferência Adriane excelente obrigado bom final de semana Juliana Ricardo parabéns Rodolfo ajuda a reflexão no assunto Fabíola parabéns pela conferência a Fabíola parabéns é sugestão a presidente de conferência usando o Access é uma boa também eu não tenho o costume de utilizar o Access não mas é uma vai ser um conhecimento legal pra eu adquirir Marcos excelente obrigado por compartilhar seu conhecimento vou passar para os outros valeu Marco Matsu valeu Rodolfo boa palestra estamos aí Matsu Carlos muito proveitoso Rodolfo obrigado ok Márcia então pessoal é isso muito obrigado aí pela pela presença de vocês como coloquei aí no site da PECS Download mas quem teve alguma dificuldade de baixar o material tá meu e-mail de contato também se vocês precisarem e vamos em frente né eu acho que essas ideias servem apenas como início cada um agora deve aprofundar deve fazer sua própria auto pesquisa independente de onde você esteja busque ajuda de profissionais da área como Gustavo Cerbasi Christian Barbosa como Hernande Leite os professores que realmente estudam e fazem esse trabalho da área econômica e financeira e esteja junto dos melhores um grande abraço aí a todos e até a próxima conferência da PECS e até a próxima Obrigado.